Ó, muita calma nessa hora, não vai saindo da sala só porque você diz assim, ah, já tem um orçamento. Gente, se você já tem um orçamento por escrito, eles cobrem o seu orçamento desde que seja o mesmo produto e ainda por cima dividem em duas vezes? Em seis vezes, sem juros. Ah, que moleza, já vamos embora, não vamos gravar mais não. Quer o preço? Então tá bom, vai, uma dica aqui, um preço bem legal pra você. Box frontal no vidro bronze, 1 metro por 1,90 de altura, 6 parcelas de 61 reais colocado. Garantia total de um ano e aqui na Raposa Tavares. Quilômetro 34.3 em Cotia ou em São Caetano do Sul, na rua Nelly Pelegrino 851 na Casa Monte. Viu só? 0800 772 1513 aqui na Artbox pra você.